Música Meu nome é The Gift The Gift Música 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 Agora, on the line, The Gift Música Música It's not in the way that you hold me It's not in the way that you say you can't It's not in the way that you treat my friend It's not in the way that you hold me It's not in the way that you feel like you're running through For the night 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 It's not in the way that you hold me It's not in the way that you hold me It's not in the way that you say you can't It's not in the way that you feel like you're running through It's not in the way that you feel like you're running through For is it always some time For the night For the night For is it always some time A CIDADE NO BRASIL 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 E o que você está nessa área Onde você está a fazer? Essa é a minha alma Eu sou o amor Ó, é sua vida Não é uma coisa que você está Eu estou a pensar Eu estou a pensar Você está a pensar Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.